O primeiro barco da série Yates do estaleiro pernambucano NX Boats é um dos lançamentos mais aguardados do Rio Boat Show 2022. Eu estou na NX 50 Invictus e convido você para conhecer comigo esse barco e no final dizer se você navegaria aqui junto comigo. O estaleiro manteve todo o seu DNA, porém, nessa embarcação nós vemos linhas mais clássicas, mais contínuas e uma embarcação completamente integrada. Nós temos ao total 15 metros de comprimento e 4,5 de boca. Essa embarcação trouxe vários detalhes muito sofisticados. Nós vemos o V Premium tanto nos estofados quanto no revestimento todo do teto e também da lateral da embarcação. Tanto o piso quanto a mesa são em teca natural e na mesa ainda nós temos o mármore italiano. O móvel gourmet é completamente robusto, onde nós temos o nome da embarcação Invictus em grande destaque. Além disso, nós temos um design exclusivo para esse chuveiro que fica na lateral do móvel gourmet. Aqui na Praça de Popa nós temos um ambiente super aconchegante e também uma grande sacada. Embaixo do banco nós temos o quarto para o marinheiro. Um dos grandes diferenciais da NX 50 Invictus é a integração que nós temos com todos os ambientes, de popa a proa, mantendo também esse conceito do estaleiro. Aqui na cozinha nós temos os móveis muito bem planejados, com a pedra em coriam. Nós podemos também ter a opção de manter aqui aberto com a integração com a Praça de Popa ou fechar também esse ambiente para ficar um pouco mais privativo. As cores claras, tanto do armário quanto da pedra e do acabamento da embarcação como um todo, traz classe e aconchego para esse barco. Todos os inox que nós vemos aqui são exclusivos e robustos. Desde este que nós estamos vendo na cozinha, até o chuveiro que nós vemos na popa ou os porta-copos que foram desenhados exclusivamente para esse barco. O fogão induzido, o micro-ondas, a geleira e até uma cervejeira fazem parte da composição de utensílios da Invictus. No posto de pilotagem, lugar para três pessoas. O acabamento do estofado é em couro natural. Nós temos o painel integrado com duas telas de 12 polegadas, as botoeiras, flap, joystick, controle do som hertz e carregador por indução. A motorização dessa embarcação está com parelha Volvo D6 440. Mas você pode escolher qual é o melhor para você, pé de galinha, mão drive ou IPS. E compondo todo o barco, nós temos três camarotes. Eu estou no camarote principal, uma suíte com design minimalista e também personalizado pela NX Store. Os armários são todos laqueados. A cabeceira da cama, que foi trazida até aqui o teto, que dá uma sensação de aconchego e também aumentando a dimensão. As janelas são bem amplas e nós temos aquela sensação de estar próxima à natureza e próxima ao mar. É legal também falar que elas têm a vigia. Então, além da iluminação natural, nós temos a ventilação externa. E como se não bastasse todo esse ambiente glamuroso, nós ainda temos a televisão invisível. O pé direito da Invictus é excelente em todos os ambientes. E nós conseguimos transitar tranquilamente por ela. O banheiro é impecável e segue todo o design minimalista dessa embarcação. Inclusive, com um chuveiro de tamanho bem considerável e inox. Na próxima cabine, nós temos uma beliche, que comporta mais duas pessoas. Ao todo, a NX50 comporta seis pessoas para pernoite. No próximo camarote, nós temos uma cama que também é bastante espaçosa e toda a decoração da NX Store. Nele, nós temos a entrada para o banheiro, que pode ser feita tanto pelo corredor quanto pelo quarto. Como eu disse para vocês, o pé direito dessa embarcação é bem alto e a linha é contínua, seja do piso ou do acabamento desse corredor. Ela é climatizada por completo, desde o cockpit até todos os camarotes. Sem dúvida, eu estou sentada em um dos grandes diferenciais dessa embarcação. A NX já inovou trazendo para a gente o solário de proa. E agora, também a praça de proa. Unir esses dois diferenciais tornou essa proa única, invicta. E se você acha que não teríamos detalhes exclusivos nesse local também, você está enganado. Aqui, nós vemos os porta-copos exclusivos, o chuveirinho que nós estamos acostumados a ver em embarcações maiores e um espaço super confortável, tanto para a gente transitar quanto para a gente confraternizar. Ter a visão de 360 graus e a vista do Rio de Janeiro me proporcionou um dia incrível para fazer essa gravação para vocês. Além da passagem de popa-proa, ampla e nivelada. Depois de embarcar comigo nessa apresentação, eu pergunto para você se você navegaria na NX50 Invictus. Conta aqui para mim! Tchau! 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 Tchau!